Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil Você chegou até aqui, então por favor né, se inscreve no canal Você que é recorrente aqui, não se inscreve, eu tô de olho hein, gurizada Se inscreve aí, não custa nada, eu podia tá matando, podia tá roubando Podia tá colocando carretilha em pote de Nutella, podia tá fazendo tudo isso Mas não né, não tô, tô pedindo, tô mendigando a sua inscrição e o seu like aqui nesse vídeo Brincadeiras à parte galera, seria importante que você que tá assistindo aí se inscrevesse Você ajuda a gente a crescer e continuar produzindo cada vez mais material, beleza? Hoje tô aqui fardadaço, tá friozinho aqui no sul, ainda né, ainda As traíra tão começando a comer, vocês já tão vendo alguns vídeos aí de traíra na superfície Mas tem muita coisa por aí, eu já gravei material e logo logo tem mais traíra de barranco e no froid, tá bom? Bom galera, falando em traíra, tem uma novidade, show de bola Este mês eu já escolhi a minha Tralha Box na opção, ups, 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 ups Traíra galera, tá bom? Então tá aqui ó, isso é uma novidade que eu quero mostrar pra vocês Agora a Tralha Box tem a opção de traíra Vocês pediram já de um tempo pra cá que fosse específico, né Então a gente tem a Prolures Normal Que é uma box onde ela vem materiais pra praticamente todos os peixes do Brasil Diversificando um pouco E agora a gente tem a opção da traíra Ou seja galera, essa caixa aqui, ela é específica pra iscas, pra pesca de traíra Claro que você pode utilizar até pra outros peixes Mas o objetivo quando a gente gera ela é pra traíra, tá bom galera? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês as diferenças Ou melhor, o que vem específico pra traíra aqui dentro dela Beleza? Vamos lá, eu vou baixar a câmera aqui E aí vocês acompanham o unboxing comigo Valeu! Beleza galera, vamos lá Fazer o unboxing pra vocês Desta Tralha Box Primeiro aqui, a gente já tem o pôster, né Da Arte do Mês Recebi aqui da Velha Guarda Respeita a Velha Guarda Ah, dois aí, respeita a Velha Guarda Então esses pôster, quem gosta de colar na parede aí, já aproveita Bom galera, primeira isca que veio nessa caixa Tá, é um Buzz Bait da De Conto Eu gosto muito desse tipo de isca aqui Até eu já usei no passado, mas eu não tinha mais Então legal que veio pra mim É uma isca que vem trabalhando na superfície ou subsuperfície Com essa hélice batendo Faz um barulho bem legal São iscas que funcionam muito bem pra traíra Tanto na saída do inverno, quanto no verão Aqui ainda a gente pode colocar um grube, tá galera? Vamos lá Próximo material Importantíssimo pra pesca de traíra no inverno São os anzóis anti-enrosco Aqui já vem lastroado da Monster Pra você fazer uma montagem com um isca soft E aí jogar na boca das traíras lá no fundo E o legal disso é que ele fica anti-enrosco E não enrosca nas estruturas Que é onde o peixe tá Eu fui todo atravessado Mas tá aqui a arte do mês Tá bom? Olha aí que arte bonita E aqui atrás do card vem os itens Galera, uma coisa interessante é que você pode optar Ou nessa traíra específica, a traíra de traíra, tá? Você pode pedir uma camisa ou uma isca a mais Você faz a opção lá quando você vai escolher Ah, Felipe, eu não quero camisa Escolhe uma isca a mais Não, eu curto a camisa, acho legal Então você escolhe a camisa Tá bom, galera? Você tem essa opção Que é uma coisa que o pessoal pedia, né? Ah, não quer a camisa? Então escolhe uma isca a mais Mais um item aqui É... Essa marca da... De Away, né? Da Doa É... É um Shed Ó, aqui ele já indica, ó Com o uso com o anzol lastroado Ou com o Jig Head Tá, galera? Então tá aqui, ó De Away Isca gringa, galera Isca gringa na Tralha Box Olha aí, ó Que Shedzinho Ele tem uma essência Show de bola, ó Elasticidade Gostei, hein? Joe Wei Tá aí Escazinha da Joe Wei Tem aqui também X-Tail Da Monster Vai muito bem com aquele próprio anzol que veio nela Veio aqui, né? Esse aqui, por exemplo Tá bom, galera? X-Tail Essas iscas aqui são todas iscas É... Objetivando pesca de fundo De traíra, principalmente Por quê? Porque a nossa época agora pede Ó, temos mais uma isca aqui Mais uma isca soft Tá? Aí o que acontece? Quando a gente monta As tralhas, né? O Matheus me pergunta o que eu acho Deixa eu focar aqui O que eu acho dos produtos? Eu falo, ó Vamos pegar agora inverno Então a gente tem que ter iscas de inverno Agora quando chega o verão A gente vai objetivar iscas de superfície Poppers, hélices, aras, sticks E assim por diante Tá bom, galera? Então tá aí Isca soft Que é o que agora tá pegando Vocês vão ver em próximos vídeos aí no canal Tô usando bastante isca soft Tá bom, galera? Ainda veio um mimo aqui, ó Que é um chaveirinho na deconto Olha que legal Show de bola Pra quem é fanático por pesca Tá aí A arte do mês A camisa, né? Tá aqui Vou abrir pra vocês Eu escolho camisa, galera Porque eu acho demais A gente ter um material exclusivo Que isso aqui é só quem acima a tralha box recebe Entendeu, galera? Eu particularmente acho que Material exclusivo É diferencial Então eu escolho camisa E aqui a gente tem a Fishing News, né? A revista que tá sempre com a gente aí Mostrando as pescarias no Brasil inteiro E no mundo inteiro aí Tá bom, galera? Só pra avisar A Fishing News não tem custo, tá? Ela é distribuição gratuita pra todo o Brasil Então não se preocupem Ah, vem revista na tralha E não vem uma isca Não é isso, tá, galera? A Fishing News ela é distribuição gratuita Então a gente faz questão de colocar aí pra vocês Beleza, galera? Essa foi a Tralha Box Acesse aqui embaixo TralhaBox.com Você já vai se direcionar direto pro site Você já pode fazer a escolha do seu kit Pode pedir a profissional também Ou pode pedir a de traíra Sem problema nenhum E galera Já tá, então, aberta as inscrições pro próximo mês Aproveite Não perca tempo Você já pode receber o quanto antes Tá? E como eu falei Se inscreve no canal Deixe seu like Acompanhe nas redes sociais Arroba Soulfish em Brasil Você vai ter muita informação E entretenimento Ah, que chique, né? Lá no Soulfish em Brasil Tá bom, galera? E aqui já estamos chegando Nos 32 mil seguidores Graças a Deus E vamos crescendo Vamos crescendo Que tem muita coisa pra mostrar pra vocês Nesse mundão todo Valeu! Obrigado! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!